Abraão creu no Senhor Mais uma vez Abraão crê Abraão crê no Senhor e lhe foi tido em conta de justiça Mais que nunca, Abraão crê Crê numa promessa humanamente impossível, irrealizável Confia completamente no Senhor E abandona suas dúvidas e ansiedades A total confiança no Senhor Põe-no em relacionamento direto com Deus São João da Cruz Analisando esta situação para a qual Deus conduz seus amigos Assim se exprime sobre os peregrinos na fé Como anda nessas trevas E vazio de pobreza espiritual Pensa que tudo e todos lhe faltam Muitas vezes a gente está assim na vida A gente pode chegar numa situação que ninguém consegue atingir nosso coração Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum conselho, nenhum amigo É um desalento tão grande que a gente sente que tudo e todos nos faltam Mas não é de estranhar Pois nesse estado também parece que Deus lhe falta Falta o sentido Veja Contudo, quem mais não quer ser não a Deus Não anda em trevas Por mais escuro e pobre que se veja Ou seja, é ter a coragem de se jogar Eu espero, Senhor Se me perguntassem hoje Por que tu crês Eu não saberia responder Se perguntassem hoje Por que tu ficas ainda como padre Eu não saberia responder Mas, Senhor Eu sei de uma coisa Tu és fiel E eu me abandono Me jogo É assim E quando Deus quiser A treva se faz luz Mas do modo dele No tempo dele Abraão creu Crer é um ato de entrega total De confiança inabalável Aqui só mais uma coisa É por isso Eu mesmo como bispo Digo a vocês Eu me preocupo muito hoje Com os padres E agora penso nos meus padres Eu não conheço vocês Eu penso nos meus E com os meus seminaristas Eu olho assim E digo Como é que esses meninos Vão perseverar até o fim Num mundo como o nosso Que compensações humanas a gente tem Veja O prestígio que antes Ser padre dava O prestígio social Evaporou A gente tem resquícios Desse prestígio Resquícios Está certo? E agora com os meios de comunicação Com as redes sociais A gente vendo aí coisas Do arco da velha Evaporou mesmo Veja Está certo? A questão de uma De uma Comodidade econômica De posição Também não é lá Grande coisa Porque hoje vocês Têm acesso Hoje todo mundo faz Pós Pós alguma coisa Tanta pós Eu vou fazer uma pós Pás Veja Tenho acesso Às coisas O que O que A gente olha Tem tantos conflitos Hoje na igreja Tanta Tanta incertezza Tanta O que pode nos segurar? O que pode encher Nosso coração? Dizer também Que é o povo Eu não acredito nisso Porque o povo também fala O povo não é Deus Nem Deus e o povo O povo não é Deus Só o Senhor é Deus A gente não é agente público A gente é ministro de Cristo Então o que pode segurar A vida desses meninos Desses padres Até o fim Sem que eles sejam Homens Homens Doentes Homens mesquinhos Homens ruins Homens de uma vidinha Medíocre Agarrados a pequenas coisas Porque ficaram ali Agora não tem mais pra onde ir Somente uma relação viva Com o Senhor Só uma relação viva Com Cristo E o Deus De Jesus Cristo É isso É que faz a minha vida Ser uma aventura Ser uma festa As motivações São interiores Triste da gente Se se pendurar Em motivações exteriores Porque elas se derretem Hoje você está Numa paróquia No qual você é estimado Aí vem uma transferência Ontem eu recebi As fotografias De um padre Não é na minha diocese Mas um padre A quem eu estimo muito Ele foi transferido A transferência Não foi com motivação Muito bonita E ele ontem Me mandou as fotos Eu respondi Pedro Eu digo Mas você está Triste E distante Aqui Nem um sorriso Um homem quebrado Quebrado Veja Isso pode acontecer Com qualquer um de nós Hoje estou numa paróquia Que me quer bem E amanhã Sou jogado numa paróquia Eu chego O povo está Com dor de cotovelo Pelo padre Que foi singora Quer dizer Eu entro ali de gaiato Não pedi pra ir Nem queria Estou lá Então veja De repente Aquilo que motivava você Se a sua vida Atenção Se a sua vida Se a sua vocação Estava Em ser querido pelo povo Vai se acabar ali Vai se acabar ali Agora se a sua vida Se a sua vocação O apoio dela É Cristo Aí onde eu for Eu aguento Eu aguento Nada poderá me abalar Porque minha força Estou Tu és o meu amigo Quando São Paulo Chega em Corinto Pode ver São Paulo Desculpe a expressão Mas vai pra Corinto Com o rabo entre as pernas São Paulo Chega em Atenas Vai pro Areópago Prega Usando a filosofia grega E se quebra Quebra cara Ninguém dá bola Ele vai pra Corinto Desmoralizado Chega lá embaixo Tanto que ele vai dizer Eu vim Eu vim até vós No temor E pega uma cidade Depravadona Corinto era Depravadona Então Veja E aí coloca Sua esperança Em Cristo Coloca sua esperança Em nosso Senhor Só nele Eu não quis saber De outra coisa Entre vós A não ser de Cristo E Cristo Crucificado Com a sabedoria Com a filosofia grega Não deu certo Em Atenas Aí aprendeu A loucura da cruz E foi pra Corinto Com ela Então Veja O que é que motiva A gente O que é que vai fazer A gente perseverar Até o fim Meus irmãos No mundo de hoje No mundo secularizado No mundo secularizado De tanta indiferença Eu olho lá Os meus padres Eu fico admirado Com eles Eu fico Eu admiro muito Os meus padres Porque numa região Fria O povo é duro É frio Eles viajaram Em uma hora Uma hora e meia No canavial Pra celebrar Pra dez pessoas Quinze pessoas Daqueles ali Dois ou três Comungam E às vezes Só ele mesmo Comungam o padre Veja Não é brincadeira não E o padre I E vai E não é por dinheiro não Viu Porque depois Não diz nem muito obrigado Quanto mais Dá algum dinheiro Veja Se ele não acreditar Que naquela Eucaristia O reino de Deus Toca aquele lugar Toca a vida Daquele povo É uma frustração triste É uma frustração triste Veja Eu me lembro Logo quando eu cheguei Bisto de Palmares Aí eu Ia ter Numa capelinha Ia ter A novena de São Francisco Era uma capelinha Não era longe Da minha casa não Eu vou lá Aí saí a pé Aí encontrei Uma senhora E disse Me diga uma coisa Onde é que E aí Como era o primeiro dia Eles juntam Numa casa E vem em procissão Com a bandeira da festa Aí eu disse Onde é que está A bandeira de São Francisco O senhor vai ali adiante Onde o senhor vir Vou dizer como ela disse Uma multidão de gente Aí eu digo Bom, eu vou ver O que é uma multidão Aqui na Matação Cheguei lá E tinha umas 10 ou 15 pessoas E eu digo Pronto Aqui é uma multidão Vamos embora Vamos para frente Mas é isso Então o que motiva? O que pode fazer Com que eu me sustente Até o fim? O que pode? Se não for o senhor Se não for Veja Experimentá-lo Se não for Caminhar na presença dele Nada feito Meus irmãos Mais do que nunca Um cristão E sobretudo Um ministro de Cristo Tem que ser um homem De fé De uma relação Viva E sofrida Com Deus Abraão Creu Crer é um ato De entrega total De confiança Inabalável O verbo aramaico Que indica Crer É o mesmo Do qual resultou O nosso amém Veja Que significa Está Olha aqui A raiz aqui De crer Veja É a mesma Do nosso amém Que significa Está apoiado Basear-se Fundamentar-se Crer Portanto É arriscar-se Em relação A alguém Altamente Misterioso Como Deus E é por isso Que a fé Não pode nunca Perder completamente O sabor Do medo E da suspeita Crer não é Compreender tudo Eu creio Senhor Mas de repente Dá um branco Eu creio Senhor Mas de repente Parece que o chão Desaparece Aí eu respiro Novamente E digo Ajuda-me Senhor E vou adiante O crente É um eterno Tentado ao ateísmo Que teima Em procurar Crer E abandonar-se Quando eu falo O ateísmo Não é o ateísmo Teórico É o ateísmo Prático É me arranjar Por aqui mesmo É viver Como se Deus Não existisse Então pronto Eu vou Não Eu dou assistência Lá à comunidade Celebro minhas missas Faço minhas reuniões Estou fazendo o bem E o resto Da minha vida pessoal Eu vou dando o jeito Eu vou fazendo uns Biscates Aqui por fora Biscate afetivo Biscate econômico Uns biscates Eu não creio Eu sou um ateu Prático Que presta o serviço De padre Mas isso não é mais Cri Não é mais Cri Não é disso Que nosso senhor Está tratando Nosso senhor Não chamou a gente Para isso Chamou para que Ficassem com ele Não vos chamo Servos Mas amigos Padre não é profissão Padre não é profissão Bispo não é profissão É um modo de vida É um modo de vida O crente Mesmo abandonado Na sua fé Enfrentará Vez por outra Aquela torturante Pergunta E se não for verdade E se tudo Não passar de ilusão E se esse silêncio For somente O terrível silêncio Do nada Crer não é Compreender tudo E lá vai Deus Eu sou o senhor Que te fiz sair De Ur dos Caldeus Para te dar Esta terra Como herança Após renovar A promessa De uma descendência Deus agora Vai adiante E renova Outro aspecto Do seu compromisso Com Abraão A terra Eu te fiz sair Para te dar Esta terra Como herança O senhor sabe Muito bem Onde quer levar Abraão Mas a promessa É tão grande Tão inverossímil Que Abraão Pede um sinal Uma mínima garantia Meu senhor Meu senhor Meu senhor Deus Como saberei Dada em forma Dada em forma de aliança Deus não dá A noite A noite começa a cair Veja a escuridão No coração De Abraão As aves De rapina Querem comer Aquelas vítimas Abraão As espanta Por que Deus Sempre demora? Por que parece Que brinca Com a gente? Abraão As expulsou Ele não é passivo Deve fazer A sua parte Traz os animais Vigia Afugenta Os carneceiros Mas a luta É tremenda Com a escuridão O coração De Abraão Se obscurece Tá lá Um topô Caiu Sobre Abraão E eis que foi Tomado De grande pavor É a vontade De largar tudo De deixar de mão Isso Tudo para Abraão Torna-se noivo Deus tarda A promessa tarda A ser cumprida Mas o Senhor É sempre Surpreendente Para Ele A descendência E a terra São coisas certas Presentes Tanto que já Anuncia em plena noite O futuro Da descendência Que ainda não existe Na terra Que ainda Não foi possuída A certeza De Abraão Não pode Fundar-se Senão em Deus Tu és Minha esperança Tu és Minha estrada Tu és Minha única certeza Depois de tardar Quando o sol Se pôs E estenderam-se As trevas O Senhor Passou Como uma fogueira Fumegante E uma tocha De fogo O fogo É por excelência Um sinal Do divino Que é Inapreensível Incontrolável Vivo Capaz de queimar Há quem dele Se aproxima E portanto Transcendente Mas também capaz De aquecer E iluminar Deus próximo E acolhedor E ele passa Passa sozinho Aquecendo Iluminando Renovando a certeza E a esperança E a esperança De Abraão E aí o texto diz Naquele dia Interessante Não diz naquela noite A noite se faz dia Naquele dia O Senhor Estabeleceu Uma aliança Com Abraão Nestes tempos A tua posteridade Darei Esta terra Posteridade E terra Deus mantém A promessa Mas está tudo escuro No caminho De Abraão O nosso auxílio Está no nome Do Senhor E Deus O céu E a terra Amém Amém